A Comissão Especial de Honraria, como ela diz, é uma comissão especial e ela trabalha as titulações, o mérito, as documentações, está tudo de acordo para podermos agraciar alguns cidadãos que são pinçados da sociedade carinhosamente, reconhecendo o trabalho desses cidadãos. E hoje nós temos várias medalhas, títulos e títulos de mérito e nós estaremos deliberando sobre esses processos. Mas também, especialmente hoje, nós iremos falar sobre um assunto muito importante, que é um parecer da nossa assessoria jurídica solicitado pela própria comissão a respeito da titulação de cidadania. Nós solicitamos um parecer jurídico porque houve alguns questionamentos se nós estávamos de acordo, em harmonia ao entregar alguns títulos, se estavam em harmonia ou não com o regimento interno e também com a própria legislação que fala sobre a questão da titulação. E a assessoria jurídica encaminhou então esse parecer que nós vamos discuti-lo nessa reunião especificamente. Obrigado.